Chegou o dia dos preparativos do nosso casamento, Thay. Thay, eu preciso ver o bolo de casamento e meu vestido de noiva. Tudo bem, Luísa. Eu vou provar meu terno de casamento. Você quer uma carona? Eu te deixo na porta da loja. Ah, eu vou querer sim, Thay. Moça, tem bolos de casamento aqui e eu vou me casar. Então sim, tenho esses formatos aqui. Tem esse daqui que é branco com flores rosas. Tem esse aqui que é branco com enfeites de laço. E tem esse daqui de flores amarela, vermelha e rosa. Hum, eu gostei do primeiro e o terceiro bolo. Mas eu acho que eu vou ficar com o primeiro bolo. Tu faz pra mim e entrega no meu endereço, tá moça? Tá certo, tenha um bom dia. Aninho, não sei, ó. Aqui vende vestido de noiva. Aninho, vende sim, temos esse modelo. Tem esse daqui que você vestiu, ele é mais fino. Tem esse aqui que é mais destacado com uma cauda enorme. E tem esse aqui que é mais simples e mais bonito. Então, já escolheu com qual vai casar? Ah, eu não sei, dúvida cruel, todos são bonitos. Mas eu vou ficar com o segundo da cauda enorme mais destacado. Sim, esse vestido, ele é perfeito. Cadê o tai que não chega? Oi, liso amor. Esse é o terno que eu escolhi pro nosso casamento. Tô aprovado ou não tô liso? Olha como eu fico mais bonito com ele. Até sexo, esse terno me desce. Nossa, eu nunca vi um homem tão bonito que nem você, tá Jesus? Tá lindo, amor. Te amo, Lisa. Taí, o que significa essas faturas de você com uma house aí? Como assim? Deixa eu ver. Lisa, eu posso explicar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. Anião!